Galera, que que foi, Geleia? Hoje eu chamei vocês aqui pra um desafio muito louco, mano. A gente instalou um plugin aqui no qual a gente vai... A cada conquista que a gente ganha no Minecraft, a nossa vida vai diminuir, mano. Que isso, mano? Que que isso, Geleia? E o objetivo é tentar entrar no Nether, só que tipo assim, fazendo tudo certinho pra conseguir todas as conquistas necessárias, sem perder a vida inteira antes de entrar no Nether, mano. Será que a gente consegue, véi? Eita, eu não sei, Geleia, porque é muita conquista, hein, mano? É, mano, e tipo assim, vai ter conquista um pouco além do que a gente já tem no Mine. Eu não sei ainda exatamente as conquistas, mas, por exemplo, tem alguma conquista que vai diminuir a nossa vida em algum momento aí, mano. Então, a gente vai indo e... O que que é a primeira conquista do Minecraft, mano? Cara, eu pensava que era pegar madeira, só que eu também... Não, antigamente tinha, hoje em dia não tem mais, mano. Pelo que eu sei, ó, tá, abri o inventário e não veio conquista, eu vou fazer o seguinte. Acho que é a crafting table, Geleia, sei lá que não é. É, mano, você é crafting table. Eita, mano, já perdi aqui meio... Caraca, mano, ó, ó, pra ser justo, Hurtão, faz uma crafting table aí, Igzão, faz uma crafting table também, véi. Tá, tá, vamos fazer aqui também. Eita, mano. Caraca, perdemos mesmo, hein. Aviso aqui também. Agora, vamos encontrar uma caverninha e a gente vai ter... Mano, a gente tem que literalmente entrar no Nether. A gente vai ter que fazer muita conquista, tem que fazer do balde de lava, tem que fazer... Vai ter muita coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, vocês já viram alguma caverna por aí pra gente pegar pedra? Aqui tem pedra, embaixo do rio. É, aqui tem pedra, tô até com medo de até quebrar uma grama aqui e conseguir uma conquista também. Cara, eu fiz uma picareta de pedra, não deu conquista, beleza, vamos indo com calma, véi. Ah, não, eu perdi um... Eu perdi um... Eu tô só com nove corações, mano. É, o quê? Tá, peraí, deixa eu... Eu preciso de madeira aqui, véi, pra fazer uma picareta. Caraca, mano. Ô, Gilei, eu acabei perdendo um coração aqui também. Ah, não, eu perdi nem coração. Que? Eu fiz uma picareta de madeira, peguei pedra, eu ganhei a conquista da pedra. Aí, agora eu fiz a picareta de pedra, eu ganhei a conquista da pedra, mano. Ah, não, véi. Eu tenho madeira que precisa de sistema. Ô, Gilei, pega essa galinha aqui, ó. Hã? Pega essa galinha aqui. Deixa eu pegar, mano, cadê, véi? Aqui, ó, a galinha aqui, ó. É mais uma conquista, hein, cuidado. Sério? É, cuidado. Vai. Aí, ó. Por que que essa conquista... Nossa, eu tô com oito corações, gente. O que é isso? É, eu não faço a mínima ideia porque eles dei a conquista também, mas foi. Caraca, véi. Tá. Pelo que eu entendi, várias coisas podem virar conquista, não só as conquistas normais do Mine, mano. Então, isso aqui vai ser bem complicado. Mas eu acho que... Eu não sei. Vocês estão com quantas vidas aí, mano? Eu tô só com oito corações, já. E, meu amigo, eu tô com nove ainda. Eu tô com... Acho que nove e meio ainda. E eu não consigo colocar a Craft Table no chão, olha isso. Eita, mano. Então, peraí. Agora foi. Ué. Beleza, galera. Ó, eu já... A gente precisa... Eeeeee. Eu já perdi mais coisa aqui. Mano, eu acho que a gente não vai ter que fazer esse negócio de fazer no meu tempo. Eu acho que o ideal é alguém, a gente dividindo as conquistas. Eu pego pedra, o outro faz uma fornalha, coisa assim, papum. Mas beleza, mano. Olha só. Eu vou pegar aqui essa Craft Table de volta, pra gente não ter que ficar cartando. E vamos ver se a gente encontra... Mano, tem mais pedra aqui, véi? Porque eu preciso de uma espada. Tem pedra, véi? Onde é que... Ah, pior que só tem um desito aí, geléia. Acho que o ideal é cavar mesmo, mano. Tá, vamos fazer... Então vamos cavar aqui, porque eu preciso fazer pelo menos umas espadas e coisa pra gente ver se a gente encontra ovelhas e faz cama, mano. Porque a gente precisa de cama, né? Ah, já tá de noite, tá ficando perigoso aqui também, hein? Tamo com pouco coração ainda. Mano, quando a gente dormir, vai ter conquista, véi. Pô, geléia, é melhor tu dormir, eu saio do mapa, eu não quero pegar a conquista e dormir não. Ah, não, mano. Tá, ó, já consegui aqui um pouco de pedra e... Eu não sei se a gente convém chegar no Nether, véi. Ah, eu me perdi, meu, véi. Nossa. Ah, mano, coitado. Tá, beleza. Bora subir aqui, gente. Pronto. Agora eu vou fazer aqui, ó. Eu já tenho Craft Table. Fazer umas ferramentas... Deixa que eu faço pra todo mundo, mano. Eu me sacrifico por vocês. Ó, então, quer que eu faça a fornalha? Tá, pode fazer a fornalha, mano. Beleza. Meu amigo. Toma uma espada, Hertão. Toma uma espada, Guizão. Valeu. Eu vou fazer também machados pra gente. Ó, a fornalha é pronta. Isso. Meu amigo, eu não perdi vida, não. Não? Eu acho que é se esquentar alguma coisa na fornalha. Toma aí, toma aí, Hertão. Vamos lá. E quem vai esquentar esse gangue aqui? Não sei, mano. Ó, faz o seguinte. Vamos pegar essa fornalha aqui? Vamos pegar ela. Vamos levar ela pra... Vamos ver se a gente encontrou ovelha. Onde a gente achar ovelha, a gente esquenta a carne delas, beleza? Então, cuidado, que aqui já tem... Ali na frente tem ovelha, mano. Que isso? Só tem uma carne aqui no chão. Tem muita ovelha aqui, mano. Tá, eu vou pegar. Nossa, tem muita mesmo. Vamos. Vamos tentar a gente encontrar um esqueleto, porque daí a gente consegue pintar essa ovelha marrom aqui. Eu não sei se vai dar de fazer cama o suficiente, mano. Me salva aqui, pelo amor de Deus. Mano, é o gênio. Encontrar o esqueleto pra pintar. Que isso, velho? Tá. Ah, mataram ovelha. Ah, não. Ah, não, Hortão. Tu não fez isso, não. Ah, Hortão, eu falei pra cuidar da ovelha marrom, Hortão. Ah, ainda falou, velho. Agora vai ter que alguém sair, mano, sortudo. Vai sair. Sai, sai. Não, eu ganhei o caçador de monstros. Eita, tem um creme, tem um creme. Eita. Mano, eu tô com... O que é isso? Nossa, eu tô com muito pouca vida, gente. Não. Ô, mano, eu vou ter que esquentar o foguinho aqui, pessoal. Senão o gelé vai morrer. Tá, vem cá, ó. Faz o seguinte, esquenta aqui, mano. E eu vou fazer camas. Quem que tá com menos... Eu tô... Cara, eu sou o que tá com menos vida, mano. Então eu vou ter que sair pra vocês dormirem, velho. Beleza. Caraca, o Gui ganhou duas ao mesmo tempo. Ah, por causa da fornalha. Eita. Ah, foi verdade. Caraca, mano. Beleza. Você tem quantas lãs aí agora? Eu não fui nenhuma. Eu peguei tudo pro Gui. Não dá pra pintar uma lã marrom de volta pra branca, né? É, não tem como. Mas a gente pode usar a linha da aranha, velho, pra fazer a lã. Ah, eu tô com duas. Você tem duas aí? Ah, pior que eu tenho nenhuma. Tem alguma aí, Hortão? Não, eu tô sem também. Tá. Ali na frente tem uma aranha, velho. Não, vamos ficar fazendo esse negócio de sair, não. Vai ser na raça aqui, mano. Vai ser hardcore. Boa, boa. Cuidado, cuidado que tem um... Olha o meu corpo aí. Olha o meu corpo aí. Olha o 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 corpo aí. Boa. Tô longe, tô longe. Vem cá, gente. Vem cá. Eu vou botar a saia aqui esses negócios, mano. Peraí. Achei a ovelha branca. Hã? Não, eu já consegui aqui. Achei a ovelha. Mano, foi no ar. Eu só empolgo, cara. Que isso, velho? Cadê você, mano? E o ar... Calma aí, gente. Tô chegando aí. Tá, beleza, velho. Beleza, eu vou fazer as camas aqui pra gente. E... Você tem madeira aí, Guizão? Eu tenho, eu tenho. Tá aqui, ó. A madeira é contigo. Conta isso, eu vou pegar comida, velho. Tô ficando com fome já. Beleza, então, Hurtão. Ó, consegui fazer três... Não, duas camas. Vamos lá, fazer mais uma. Eita, tem esqueleto aqui, tem esqueleto aqui. Eu tô sem, tem, tô sem. Vai na mão. Mas eu tô no machado, velho. O Hurtão sempre fica na mão, não tinha, né? Tá, calma, calma. Beleza? Pronto. Tá, toma aí, Hurtão, seus ídios. O cara caiu do nada em cima. Beleza, gente. Bora dormir enquanto tá cheio de bichos. Não tem... Pessoal, tem um pouco de vida. Pra vocês, tem um pouco invisível aqui também? Ué, mas como que você sabe que tem invisível se ele é invisível? Não, porque pra mim tá parecendo uma coisa que se exita aqui, mas tudo bem. Tá, dorme aqui, Guizão. Dorme aí, Hurtão. A gente perdeu meio de vida cada um, mano. Será que se a gente tiver meio de vida... A gente perde a última vida que a gente tem? Eu não quero testar, eu não quero descobrir. Acho que vocês também não querem. Não mesmo. Então, manos, agora é só esperar aqui essas carnes assar. E agora a gente tem que achar, sabe o que, mano? Ferro, velho. O que é que ele é esquentar ferro pra fazer o baldinho de lava, mano? Bom, ô, Geleia, mas se a gente quiser também, cara, a gente pode encontrar uma vila aí. Pula essa conquista do ferro, entendeu? Pode. Não, mas de qualquer forma a gente vai pegar o ferro e... Ah, é, verdade. Então, mas vamos... É, vamos encontrar uma vila que é mais fácil, mano, do que ficar encontrando... Enfim, vamos ver. Vamos esperar esquentar esses negócios e já encontrar o riozinho de lava e fazer o portal pra entrar no Nether antes que a gente perca toda a nossa vida, mano. Bora lá. Beleza, mano. Acabei encontrando uma caverninha aqui perto da nossa vila, mano. A galera já tá lá em cima, velho. O que vocês estão fazendo aí, mano? Velho, eu tô procurando o Iron Golem, mano. Só que aqui... A primeira vila que eu vejo que não tem Iron Golem, velho. Mano, eu vi o Iron Golem, velho. O Eto... Tá, olha só. Mano, eu já consegui bastante ferro aqui embaixo também, velho. Vai ser bem tranquilo pra gente ir pro Nether, mano. Só que tem a parada que eu vou ter que esquentar esses ferros. Vou ter que... Nossa. Ai, que medo, mano. Ô, mano, trabalha em equipe aqui, hein, Hortão. Eita, meu amigo. Vai, 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 vai. Ó. Falta pouco. Eu encontrei uma dungeon, velho. Ah, sério? Vamos lá. Depende se é bom ou não, mano. Agora eu tô... Pessoal, agora eu tô com seis corações em meio. Meu Deus, eu tô com muito pouca vida e tem um esqueleto me atirando. Calma, calma. Tô indo aí, tô indo aí. Vamos chegar aí. Eu quebrei spawner, eu quebrei spawner, eu quebrei spawner, eu quebrei spawner. Consegui maçã dourada, consegui comida, consegui um monte de coisa, velho. Até que eu tô dando em círculo aqui quando o senhor daqui é a caverna. Relaxa, relaxa. Eu tô subindo já, eu tô subindo. Mano, que da hora, velho. Tá. Madeira não tinha, velho. Beleza, eu já consegui aqui dez ferros. Eu vou subir aí pra gente esquentar esses ferros. E eu tô com seis corações em meio, gente. Vocês têm quantos aí? Ó, eu tô com seis agora e eu já tenho ferro aqui, já, né? Que a gente matou era um golem, mano. Precisa nem esquentar, se tu quiser. Tá, mas é bom esquentar pra gente ter um pouquinho de armadura e tal, né? Porque vai que a gente, sei lá, encontra alguma coisa, cai na lava, sei lá, mano. Beleza. Eu vou fazer... Vocês já têm a fornalha? Ih, tá comigo não. Tá contigo. Eu peguei, eu peguei, eu peguei. Tá, beleza. Então vamos dividir entre as fornalhas aí, velho. Ó, vai um carvão pra cá, outro carvão pra cá. E aí a gente esquenta tudo aí. Vocês têm comida aí e tal? Tenho. Eu tenho. Tá, eu vou se fazer o inventário. Eu consegui disco, consegui semente, consegui um monte de coisa inútil aqui, mano. Consegui um monte de linha, um monte de cama que a gente não vai precisar agora. Baú. Caraca, quanto lixo, velho. Nossa, tem um monte de item, né? Que que é isso? É que eu encontrei a dungeon, né, mano? Pô, mano, só tá faltando a gente encontrar a lava, né? Uhum. Riozinho de lava e aí acabou, mano. É só alegria e a gente consegue ir pro Nether, mano. Eu acho que calculando aqui, vamos fazer mais uma conquista pra dificultar um pouco o jogo? Opa, vamos. Qual que é? Ó, eu vou trocar aqui com em villager. Pro Horto. Já fez, hein? Então, mano. Na real, eu não consegui trocar com em villager porque eu não tenho esmeralda, mano. Mas esse aqui é villager fazendeiro. Ele pede 20 trigo, não tem 20 trigo. Tá mais complicado mesmo. É difícil, mano. Caraca, eu achei... Ué, por que eu coloquei armadura de couro e não ganhei a conquista de vista de armadura? Tem que ser armadura completa, não? Ah, eu acho... Na verdade, não. Acho que tem que ser de ferro. Ixi. Tá, eu encontrei aqui uma Blast Furnace, mas eu não preciso disso. Tá, vamos ver se eu encontro aqui o... Ó, tem ovelha. Eu queria reproduzir algum bicho, mano. Eu acho que seria interessante. Eu acho que é uma boa, mano. Ô, Gere, eu vou fazer o primeiro balde aqui, tá? Tá, faz o balde aí. Tirei, já sei. Já até sei. Aqui, ó. Toma esse enxendinho aqui e uma semente. Pronto, ela ia embora. Boa, boa, boa. O que ele manda pra mim também? Eu quero fazer. Toma aí, Guizão. Ó, aqui tem galinha, mano. Eu vi galinha aqui. Calma, eu preciso de mais uma galinha, mano. Galinha? Ei, ei. Galinha? Ei, galinha? Galinha? Não tem galinha. Galinha tem aqui, ó. Aí, galinha aqui. Mas é que tem que ter duas, mano. Ah, tem que ter duas? Ah, tem aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá aqui, ó. Deixa eu puxar essa aí. Vem cá, galinha. Tá, vamos encontrar esse rio de lava logo, velho. Vamos pegar esses baldes, essas paradas. E a gente encontra esse rio de lava que até lá a gente não vai ter vindo suficiente, mano. A gente fica brincando aí de perder vida, meu Deus. É, tem que ter cuidado. Então, beleza. Ó, eu tenho um monte de vaca aqui. Não, não vou trocar de um vidro de urnada. Vamos lá. Vocês têm quantos... Você já fez o balde, Guizão? Aham, ó. Toma aqui o balde. Ainda sobrou dois ferros. Quer pra fazer alguma coisa? Tá, então eu vou fazer o seguinte. Daqui eu vou ficar com 11, mano. Eu vou fazer... Eu vou ficar com 9, na verdade. Tem madeira aí? Eu tô sem, velho. Vamos pegar aqui da casa. Coitado dos villagers. Ó, ó. Galera, toma aí o... Hirtão, porque ele é de ferro. Eita, toma aí. Eita, gente. Meu amigo não sabia disso. Eita. Trolei. Que isso? Trolei você, gente. Cara, é muito estranho que vocês começam sumindo aqui. Sim, mano, sim. Beleza, eu vou pegar uma aguinha com esse balde aqui. E agora é só encontrar o riozinho de lava. E aí a gente já consegue entrar no Nether, mano. Mano, tem a conquista de pegar o balde de lava, de fazer o portal e de entrar no Nether ainda, mano. Ó, eu tô com uma dúvida. Será que tem conquista de você fazer vidro? Ah, eu não sei, mano. Dá pra testar. Eu deixei esquentando aqui, ó. A areia. Deixei três areias. Tá, enquanto você testa isso aí, eu vou tentar ver a conquista da troca com o villager, mano. Deixa eu pegar um pouco de couro aqui. Com couro a gente consegue trocar com o villager. Na verdade, eu só vou ficar... Eu tô com um couro. É, não vou... Ah, não tem não, pessoal. Tem conquista de fazer vidro, não. Não. Ah, de vez. Como é que seria o nome daí? Seria vidraceiro? Não, não sei. Ó, beleza. Guizão não conseguiu conquista o vidro. Então, bora de rio de lava, galera. Ó, mano. Se eu não conseguia o couro, porque não tinha vaca, mas outros bichos tem um monte aqui, véi. Ih, ó. A vila tá ali atrás e tem o rio de lava aqui na frente já, mano. Mano, tamanho de negócio, véi. Caraca, véi. Vocês sabem fazer o portal? Ou quer deixar comigo? Ô, ô, gelé. Ô, Hortão, é melhor o gelé fazer isso aqui, né? Ô, o gelé falar pra você que é melhor você fazer. Beleza, então, mano. Vou fazer aqui, véi. Vamo lá. Só tô observando aqui, ó. Anos de speedrun. É, mano. Famoso Dream Leia, né? O louco tá fazendo rápido. É o mesmo, mentira. Não, não. O cara foi muito rápido o negócio. Ô, ô, ih. Ih, mano, bugou, bugou. Ih, foi elogio de Hortão, tá vendo? É bug da água do Minecraft. Cês sabem que tem esse bug, né? Que quando faz muito rápido, bug. Ei, não sei não, hein? Não sei não. Cara, é verdade. Comigo acontece também. Só que no meu caso, a água vira obsidia mesmo. Beleza, mano. Conseguimos fazer o portal. Puts. Deu ruim. Sabe o que que faltou? Eu já sei. Eu também pensei a mesma coisa. Calma, vamos deixar isso aqui, ó. E daí enquanto... Não, eu tenho madeira. Eu tenho madeira. É, deixa essas madeiras aí. Daí a gente vai caçar o flint. Por nada, a gente fica alguém aqui olhando e se acender. Mais rápido, melhor, né? Ó, deixa eu tirar. Ô, geléia, mas não sobrou nenhum ferro, velho. Nenhum, mano. Nenhum. Ixi, gente, vacilou então. Tá, calma aí. Eu vou deixar um pouco de lava aqui perto. Daí eu acho que já acende. Daqui a pouco, mano. Não é possível. Não é, daqui a pouco deve ligar. Cara, é muito bugado o balde do Minecraft. Você tem que arrumar isso na versão nova, mano. Olha a mão... Olha o que tem na mão do Hurt. Ele ficou calado. Aqui, ó. Ô, que isso, mano. Eu tenho ferro. Não, eu só queria ver vocês brincando ali com o portalzinho. Então, eu tenho ferro. Ah, velho. Não, mas tá faltando o flint, mano. Não, não. Eu já tinha pego lá no início, mano. Ah, então beleza. Ó, vamos lá, galera. Vai, 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 vai. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá. O cara é ferro, hein, Hurt, ó. Agora é daí. Vai lá, Hurt. Tá, vamos lá. Vamos pegar aqui. Peguei, beleza. Já perdi o coração. Agora vamos para o Nether, galera. E o Nether é a última conquista desse vídeo. Caraca, você perdeu um coração inteiro quando vai pro Nether. Nossa. Meu Deus. Que isso, mano. Ô, pessoal, com quantos corações vocês estão agora? Cara, eu tô... Meu Deus, olha o tanto de coisa que a gente perdeu. Caralho. Galera, pera aí. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu sei que a gente já entrou no Nether, mas vamos... Vou pegar uma última conquista, que tem um bastião ali na frente. Boa, boa. É só encontrar... Não, Hurt, não. É, galera, eu acho que a gente não vai encontrar bastião nada. Ah, não. Quantos de coração vocês ficaram aí, mano? Ó, eu tô com quatro corações. You say, Hurt, então. Eu tô com três e meio. Três e meio. Fiquei com três. Eu venci esse desafio. Não! Olha o que a gente ajudou. Então, se vocês gostaram... Não, e ainda eu fiquei dando um monte de coisa pra vocês perderem vida, hein. Hum, não sei, não. Então, se vocês gostaram, mano, não se esquece de se inscrever em todos os canais. Vai ter tudo na descrição, mano. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Fui.